Cinemática. Então, bom dia a todos. Vamos à nossa aula de revisão de movimento em duas dimensões, parte 1. Inicialmente, vamos lembrar alguns exemplos em que o objeto descreve uma trajetória parabólica, ou seja, um movimento no plano. Então, aqui temos um jato de água no jardim. Então, a água é lançada em ângulo e aqui verificamos o arco de parábola. O homem-bala também aqui é lançado em um certo ângulo e vai descrever uma trajetória parabólica. As catapultas de antigamente também realizavam o lançamento de objetos no plano e uma bola de tênis. Ok? Então, se a gente puder desprezar a resistência do ar ou qualquer outra força e considerar apenas a força gravitacional, notaremos que na direção X não existe força atuante. Então, a aceleração é nula e o movimento é um movimento uniforme. Na direção Y, a aceleração é igual à aceleração da gravidade, pois o objeto estará sempre sujeito à força peso e a força peso é atuante na direção Y. Ok? Então, movimento de projetas no lançamento oblíquo. Então, temos aqui uma trajetória Y em função de X. A velocidade é sempre tangente à trajetória e a aceleração estará sempre na direção Y. Na direção do eixo X é o que a gente chama de horizontal aqui, e o movimento na direção Y é o movimento vertical. Então, dada a trajetória no plano XY, verificamos que quando o corpo está subindo, aqui temos o V tangencial à trajetória, o V de X é sempre constante, mas quando ele está no seu processo de subida, o V de Y é positivo e decrescente, porque quando ele chegar aqui na altura máxima, vocês verificarão que o V de Y atinge o seu valor mínimo, o valor mínimo imóvel, ok? O V de Y é zero. À medida que ele realiza a sua descida, a gente vê que o V de Y se torna negativo. Equação horária na direção X. O V de X é uma constante, então V zero X é igual a V de X, que vai ser igual a V zero cosseno teta. É a projeção de V zero na direção X aqui, essa distância aqui equivale a V zero cosseno teta, ok? Função horária, X igual a X zero, V de X t, porque a aceleração em X é nula neste exemplo. Bem, então temos uma equação de posição no movimento uniforme. Já na direção Y, temos que V zero Y é V zero seno teta, essa distância aqui equivale a V zero seno teta. Está sujeita à aceleração da gravidade, que sempre aponta aqui no sentido negativo de Y, correto? Então, V de Y é V zero Y menos Gt, onde V zero Y é V zero seno teta. Temos uma equação equivalente a de Torricelli, onde V quadrado Y é igual a V zero quadrado Y menos 2G delta Y, e a função horária de Y é Y igual a Y zero, mais V zero Yt, olha lá, V zero Y, pessoal, lembrando, V zero seno teta, T menos Gt quadrado sobre 2. Então, o que a gente precisa saber para estudar esse tipo de movimento? Se não houverem forças atuantes na direção X, teremos que X igual a X zero mais V de X, T, V de X uma constante, e nesse exemplo aqui, não existem outras forças atuantes na direção X. Na direção Y, a única força atuante é a força gravitacional. Então, a equação horária de Y, ela depende de Y igual a YV zero Y, que é V zero seno do ângulo t, menos meio de Gt quadrado. A velocidade em Y pode ser calculada ou através da função horária, V zero Y menos Gt, ou usando a equação de Torricelli, ok? Lembrando que o módulo de G, estamos assumindo aí igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, quais os casos que geralmente estudamos? Quando o ângulo de lançamento é nulo, ou quando vocês identificarem no iniciado do problema que o lançamento foi feito na horizontal. Então, na direção X, temos X igual a X zero mais Vxt, delta X igual a V zero T. Pois, o V de X, quando o ângulo de lançamento é horizontal, equivale a dizer que é V zero coseno de zero graus. O coseno de zero graus é 1. Então, o V de X é o próprio V zero. Note que V de X é uma constante. Mas, V de Y é variável. Mas, note também que V zero Y é nulo. Pois, V zero seno de zero graus é igual a zero. Porque o seno de zero é zero. Está certo? Então, vejamos. A função horária da posição é Y igual a Y zero mais V zero Y T menos Gt quadrado sobre 2. Só que V zero Y é nulo. Correto? Então, a variação da altura equivale a menos G sobre 2 T quadrado. Por outro lado, podemos também querer informações sobre a área do componente vertical da velocidade. Como V zero Y é zero, o meu V de Y seria igual a menos Gt. Note que se a gente adotar aqui a altura zero como o nível da água, então, meu Y final é zero e meu inicial vai ser a altura dessa colina aqui. É importante sempre que iniciarmos a estudar um problema indicar qual é o referencial adotado. Vamos a outro exemplo. Que o nível do solo está ao zero. Então, aqui nesse exemplo ele partiu de uma altura de 5 metros e estamos lançando com ângulo θ acima da horizontal. Veja, aqui está a velocidade tangencial à trajetória e esse ângulo aqui equivaleria a 60 graus, que é o nosso exemplo. Então, veja, V de X ou V zero X, porque são iguais, porque são constantes, o V de X é uma constante, é V zero com seno θ, e V de Y é V zero seno θ. Então, na direção X não existindo nenhuma força, o movimento é uniforme. X igual a X zero mais Vxt, seno 60 graus acima da horizontal, podemos dizer que ΔX é V zero com seno 60 graus T. Lembre que V de X é constante. Na direção Y, temos um movimento uniformemente variado com aceleração menos G. Então, se formos montar a função horária, temos que Y igual a Y zero, mais V zero seno 60 graus T, menos G sobre 2T quadrado. Então, podemos montar aí o V de Y. A função horária do V de Y seria V zero Y menos GT, onde V zero Y é V zero 160 graus, neste exemplo, menos GT. Então, sempre que lançarmos com um ângulo acima da horizontal, temos que tomar cuidado de substituir os componentes da velocidade inicial pela sua decomposição. Então, se for Vx, V zero cosseno. Se for Vy, V zero seno. Outra possibilidade. Lançarmos com um ângulo θ abaixo da horizontal. Então, se olharmos aqui, ainda colocando a referência do solo como sendo zero de altura, vemos que quando lançamos abaixo da horizontal, o V tangente, a trajetória, abaixo da horizontal, teremos um V de Y negativo. Ok? Então, cuidado, pessoal. O V de X é V zero cosseno do ângulo escolhido. Nesse exemplo, foi escolhido 60 graus. Lembre-se que V de X é constante. Mas, na direção Y, lembre-se que V zero Y agora é menos V zero seno de 60 graus, porque 60 graus é o ângulo do exemplo. Mas o importante é, abaixo da horizontal, o componente V zero Y seria negativo. Da velocidade, fica V zero Y menos GT, só que agora o V zero Y é menos V zero seno de 60 graus. Cuidado com o sinal. Abaixo da horizontal. Menos GT. Então, o que podemos calcular quando estudamos esse tipo de movimento? Em geral, ao vocês lerem os problemas, vocês vão ver que vão pedir tempo de voo ou tempo que o projétil permanece no ar, altura máxima, que é o ponto em que a velocidade, a componente Y atinge o valor zero, mas lembre-se que existe velocidade, porque o V de X é uma constante, alcance máximo, que seria a distância horizontal alcançada pelo projétil, ou eles podem pedir a velocidade resultante de qualquer ponto da trajetória. Você sabendo V de X que é uma constante, basta calcular V de Y e o modo do vetor. E, por fim, podem também solicitar a equação da trajetória. Então, para testar se você consegue entender bem esses conceitos, vamos tentar resolver o seguinte problema. Um projétil lançado de uma altura de 5 metros em relação ao solo, com velocidade de 5 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Podemos desprezar a resistência do ar, ele quer que você calcule o tempo de voo, o alcance, a altura máxima, modo da velocidade quando o corpo atinge o solo e a equação da trajetória. Vamos colocar o referência zero no solo, ok? Então, tentem fazer. Tá bom? Bom estudo a todos. E até a próxima videoaula.